Oi, aqui é a Carol e eu fiquei encarregada do parâmetro de projeto 16, que é o Watering Hole Space. O Watering Hole Space é um espaço que, diferente do modelo tradicional, ele incentiva a interação entre alunos. Ele é um espaço colaborativo, porque acredita-se que o espaço tradicional, essa interação entre alunos, ela afeta a aprendizagem, ela atrapalha. Então, a gente pode perceber no esquema que ele usa uma série de elementos para criar essa interação social. Refeitórios comunitários, vista para a natureza, espaço de exposição dos alunos e um acesso à cozinha. Ou seja, são esses elementos que corroboram para o Watering Hole Space ser um espaço colaborativo e de interação social. De todos os exemplos, eu acredito que esse é onde o Watering Hole Space mais se aplica, porque na foto central a gente percebe a interação dos alunos, seja fazendo refeições, seja estudando. À direita a gente pode perceber o acesso ao exterior, ou seja, uma vista para a rua, com uma parte da vegetação e também com as salas de aula. E à esquerda a gente pode perceber um acesso à copa. Então, ele engloba muito bem e ele define muito bem o que é um Watering Hole Space, que é essa parte de interação de alunos e esse espaço colaborativo. Nesse projeto do BIG, nota que os mobiliários fogem desse padrão tradicional de estudo, ou seja, eles incentivam e estimulam novos meios de interação e de estudo. E a gente pode perceber ali na esquerda, que pode ser usada a biblioteca, pode ser usado esses puffs. E a esquerda pode perceber esse acesso, essa permeabilidade ao exterior. Esse projeto se encaixa no conceito de Watering Hole Space, porque esse pátio central é aberto a diferentes interpretações dos próprios alunos. Ou seja, como o pátio central, ele é uma área de lazer, de interação, mas também pode ser uma cantina com os mobiliários móveis, à esquerda, que agem tanto quanto bancos ou quanto mesas, e fica muito aberto à interpretação de quem está usando. E à esquerda a gente pode perceber o acesso dessa área central a todas as edificações e ambientes que tem o colégio. Então, é um ambiente muito maleável e muito... Ele foge desse padrão tradicional de refeitório, de interação e de pátio central, por assim dizer. Esse exemplo é um exemplo muito claro de interação de externo com interno, porque mesmo que os alunos estejam naquela parte envidraçada, eles não estão isolados da parte interna. Então, ele trabalha muito bem com essa relação entre alunos, mesmo que os alunos estejam no exterior, eles têm esse contato muito próximo. Então, a gente pode perceber à esquerda que esses pátios envidraçados, eles têm acesso às salas de cozinha. E à direita, eles têm puffs e diversas atividades ocorrendo. Então, é um espaço colaborativo e tem esse contato de interior com exterior e esse incentivo não arcaico de interação, seja de estudo, seja de refeitório, seja de lazer. Porque a gente pode perceber que tem tantos alunos andando de skate, como alunos sentados, lendo ou, enfim, fazendo diversas atividades. A foto central, ela exemplifica muito bem o que é esse conceito de espaço colaborativo, porque tem esses puffs que tem as meninas estudando, tem aquelas mesinhas que poderiam ser um espaço onde os alunos poderiam estar fazendo alguma refeição, e atrás tem outra atividade ocorrendo. Então, tem esse acesso às salas, que é na imagem à direita, e à esquerda tem esse acesso ao exterior. Então, esse espaço intermediário da foto central, ele trabalha muito bem com esse acesso multifuncional de atividades. Esse projeto, ele tem uma proposta muito interessante, que foge do convencional, porque o espaço de maior predominância é o espaço de interação social, que ocorre em todas as atividades ao mesmo tempo. A gente pode perceber, na esquerda, que tem mesinhas, que tem livros, que tem brincadeiras, que tem atividades de lazer, e à direita, que tem refeitório, e todo o espaço, ele não tem barreiras, ele tem acesso a todos os ambientes da escola, ou seja, é um ambiente que integra todos os cenários que envolvem o conceito de Watering Hole Space, porque ele não tem barreiras, ele foge do convencional, e ele apresenta todas as atividades que a escola propõe nesse mesmo espaço. Esse projeto, ele tem uma proposta muito interessante, porque a área central é a área colaborativa, e ela é a grande protagonista desse projeto, porque ela é que dá a liga para os outros espaços do colégio. Então, eu acho que se encaixa muito bem ao conceito, porque ela engloba todas as facetas do Watering Hole Space, tanto a área externa, quanto os espaços de ensino, e essa parte que estimula a interação e o convívio entre os alunos. Nesse projeto, pode perceber que, tanto estando na parte interna, que é a foto à esquerda, quanto estando na parte externa, que é a foto à direita, o aluno não perde essa conexão, e, então, ele estimula muito bem essa relação entre aluno e espaço, que pode estar em diferentes áreas, mas não vai perder essa relação e essa colaboração entre alunos. O interessante desse projeto é que, mesmo o aluno, ele estando em um ambiente de sala de aula, ele não perde as conexões externas que existem no colégio, o que dá a entender que ele pode, sim, estar em um ambiente de sala de aula, ele pode estar aprendendo, mas ele não precisa, necessariamente, perder as conexões que são feitas pelo colégio, ele não precisa estar isolado, e eu acredito que seja isso que o conceito quer nos apresentar. E, por fim, esse projeto, que apresenta um parte central, que tem relação com todos os ambientes dispostos no projeto. Então, os alunos, eles têm a interação de quem está no pátio e de quem está no andar de cima, ou seja, tem uma relação muito íntima de espaços, mesmo estando um pavimento acima, o que entende-se que ele estimula de maneiras diferentes as interações e conexões feitas no colégio.